Mais um TV Digitalks no ar, estamos aqui com o Rodrigo Maruxo. Rodrigo é um especialista sobre o assunto e-commerce, sobre o assunto cultura, sobre o assunto futuro. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Marina? Obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente bater esse papo aqui e poder ser útil no que for necessário para a galera que está empreendendo, que está vivendo esse mundo, essa transformação toda, né? Eu já vou entrar de logo nessa questão que explica um pouquinho para a gente para onde o mundo está indo. Todo mundo está falando de transformação digital, todo mundo está falando de tendência, de tecnologia, de inovação, mas na sua visão, para onde tudo isso vai parar? Nossa, essa pergunta é excelente. Eu não tenho bola de cristal, eu não vou dar uma de mãe de NAC do mundo digital, mas eu tenho certeza que a gente está numa transição. Toda transição na vida da gente passa por um momento de crise, seja uma transição humana, seja política, seja dos países da economia, a gente vive uma transição nesse exato momento. Essa transição, ela chacoalha as bases todas, ela faz a gente repensar uma série de coisas que são até então as nossas zonas de conforto e segurança. As empresas, trazendo isso para o mundo corporativo, as empresas, elas têm pensado a respeito e muitas estão se percebendo cada vez mais defasadas e fora do jogo. Empresas centenárias, empresas de marcas importantes, estão sendo convidadas, pelo amor ou pela dor, a revisitar o seu processo. Para que eu estou aqui, o que realmente eu estou fazendo? Eu preciso pensar em propósito, como nunca foi necessário, e entender a partir do propósito o que eu quero traduzir para o meu cliente lá na ponta, o que eu quero entregar para esse cara. Então, muita gente está pensando sobre tecnologia, porque a tecnologia está acelerando esse processo. Mas eu vou em uma linha muito mais do que tecnologia, eu entendo tecnologia como um meio, mas não o fim desse processo. A tecnologia dá escala para a gente, a tecnologia vai fazer a gente conseguir ter acesso a informações, comportamentos do cliente de uma forma única que a gente nunca teve. A gente vai deixar de tomar decisão por achismo e finalmente começar a usar fatos e dados. A gente vai conhecer cada vez mais esse consumidor. Mas tudo isso é um meio para a gente poder entregar alguma coisa de valor para esse cara. Algum alinhamento de propósito com o que ele precisa para a vida dele, o que realmente faz sentido. Se eu continuar pensando em estruturas corporativas que entregam produtos, que entregam modos de resolver problemas, mas sem pensar na essência, o que isso se insere na vida do cara, como isso se conecta com o propósito de vida do cara, o porquê que ele vai fazer negócio com essa empresa. Na essência disso, esse pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Eu super concordo com você. Que bom. Super. E a minha próxima pergunta vem em cima dessas questões. Vamos lá, vamos lá. Se deixar que eu me empolgue, eu vou embora. Não, mas você pode se empolgar. Pode continuar essa linha de raciocínio e depois eu insiro essa. Legal. A ideia seria a gente pensar muito a respeito sobre... Eu vejo muitas pessoas perdendo sono, em desespero, de entender de tudo, de todas as tecnologias que existem, de todas as tendências, de saber tudo que está por vir. E essa pergunta, né? Todo mundo está se fazendo, para onde vai esse troço? E eu vejo a gente perdendo sono sem necessidade, porque a gente está esquecendo das coisas essenciais. No final da história, são pessoas. Perfeito. A sociedade está se reinventando. As pessoas também não sabem lidar com essa onda toda. As pessoas nunca tiveram tão depressivas, nunca teve tanto caso de suicídio. A tecnologia é um aprendizado para todo mundo. A gente nunca teve tanta facilidade. E a facilidade destrói uma série de bases. Então, a gente está mais impaciente, por exemplo. A gente tem uma geração micro-ondas agora, que tudo tem que ficar pronto 3 minutos. Perfeito. E não sei se alguém que está assistindo a gente já cancelou o Uber, porque demora mais que 5 minutos. Ah, eu não tenho dúvida disso. A gente não tem paciência para esperar os processos acontecerem. O mundo está provocando muito isso. Então, é a base. Antes de tecnologia, de para onde eu vou, é base. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? E como eu quero me manter íntegro nesse processo? Porque é isso que me leva para o próximo momento. É isso que me leva para o futuro. Se eu esquecer dessa origem... Então, as empresas centenárias, elas construíram uma história incrível. Não pode rasgar essa história e jogar fora. Tem um legado construído. Eu tenho que respeitar os cabelos brancos ou a falta de cabelo. Eu tenho que lembrar disso tudo para poder falar assim. Tá bom, disso aqui, o que eu encaixo para esse novo momento, para esse novo propósito? Como é que eu reinvento o meu processo de comunicação com esse cliente para ele continuar vendo valor no que eu faço? Esse cara impaciente, esse cara que não sabe nem ele sozinho lidar com as redes sociais, lidar com esse momento em que está tudo exposto. Como é que a gente traduz isso e ajuda esse cara, esse cliente na ponta, a sobreviver também a esse momento? Não só a empresa. Todo mundo está aprendendo. Então, eu acho que é uma linha muito mais bacana de se pensar negócio hoje em dia. Sair daquele viésio. Eu sou uma empresa de produtos tal. Sou uma empresa de serviço tal. Porque produto é trocável. É facilmente comoditizado. Substituível, né? Total. E aí, o que é essência? Essa pergunta da essência não é fácil para muita gente, porque nem sempre a gente pessoalmente busca essa essência. Então, é o grande desafio das empresas hoje. É, é. Eu vivo no mundo de negócios e de marketing, por isso que eu te falo dessa questão de essência e de propósito, porque é a grande dificuldade. é fazer com que os líderes entendam o que é isso e como transcrever isso para dentro das empresas. Como que você visualiza esse processo? Eu sinto uma grande dificuldade e eu vejo que essa é a grande dificuldade de todo mundo. Quando a gente fala muito, você precisa, qual é o seu propósito? Qual é a essência? Vamos trabalhar isso para depois a gente começar a construir a nova jornada em cima desse processo todo? Não, pula essa parte, vamos direto. Aí você fala, não, mas não faz sentido. Como que você visualiza essa questão hoje em dia? E como poderia ser melhor trabalhada isso junto aos líderes empresariais? Perfeito. Ainda é transição, né? Então, tem o mindset tradicional, foco na venda, preciso fechar o mês, a minha meta está aqui. São visões de curto prazo, que elas dão uma impressão de sucesso, mas ele é um voo de galinha para o mundo de hoje. Então, essa sensação de segurança, de que sim, eu estou ainda, caiu um pouco minha venda, mas eu estou ainda aqui, estou respirando e está indo, dá a sensação de que eu não preciso mudar nada, que é seguir só... Não vai me atingir, né? Esse cliente agora ele quer falar, ele é um chato, ele quer dar o pitaco dele, mas a gente vai fingindo que escuta e vamos seguir o que a gente sabe fazer. Essa é a transição, porque isso em algum momento vai acontecer uma dor, assim, e para muitos já está acontecendo. Então, o cara precisa repensar essa questão e ir um pouco mais dentro do processo. Só que é difícil, porque viajar para dentro, fazer esse ego trip, não é para qualquer empresa, para qualquer liderança, os líderes não foram treinados para isso. O líder, a maioria foi treinar para bater meta, para atingir resultado, seja como for. Quando a gente olha para varejo, principalmente, cara, é foco no resultado, é foco na meta, não tem essa, não aguentou, engole o choro e vão para cima. Só que aí, essa transição é difícil para muitos líderes, os líderes olham e falam assim, pô, esse cliente está muito sensível, é um mundo meio mimizento, não é, é que existe essência agora. A gente pega essa galera nova que está vindo para o mercado de trabalho, os líderes antigos têm dificuldade de lidar com essa geração, porque falam assim, pô, esse cara aqui, ele não quer, ele vir aqui já quer ser presidente, ele quer ser diretor, ele quer atalhos, ele não quer, não é, esse cara está buscando propósito. É difícil manter um cara desse na equipe, por isso que a gente tem tantos jovens empreendedores, porque o cara não enxergando isso no mundo corporativo atual, ele vai fazer o dele, porque ele está em busca disso. E aí, as lideranças hoje, elas têm esse conflito transacional, né, de como é que a gente faz. Mas onde que vai ser a nossa tábua de salvação de que é a base? É cultura. As empresas, elas precisam olhar com carinho, principalmente o varejo, que não colhou tanto efetivamente para a cultura empresarial. E cultura não é aquilo que está na parede, a missão, visão, valores. Não é só isso, porque estar na parede não basta. Cultura de verdade é o jeito que a gente faz as coisas dentro da empresa. Tem um ditado que fala assim, a cultura é quando o chefe não está na empresa. Exato, exato. Eu como consultora, eu vou nas empresas para entender a cultura delas, e aí eles me dão um manual de cultura, eles contam as histórias bonitinhas que eles contam na reunião de integração, né, e aí eu vou ouvir a faxineira, eu vou ouvir a secretária, eu vou ouvir a galera, porque a cultura de verdade é o jeito que a gente faz as coisas aqui dentro. Não é o que está escrito, necessariamente. Culturas Poderosas, elas fazem o walk the talk, é o cara que está fazendo o que está escrito. Porque está no coração e está na cabeça dele. Ele decorou para entrar decor, que é decoração. Ele entendeu de alguma forma e se integrou. Agora, é difícil, não é uma coisa que as empresas estão preparadas, porque dá trabalho. Você conduzir uma cultura significa que você tem que bater várias mil vezes naquilo. É quase, não é uma lavagem cerebral do mal, mas é quase uma lavagem. Você precisa bater, 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 bater até entrar. Então, é o tempo todo revisitando a cultura. Não é só, fizemos um manual e está tudo bem, o RH cuida disso. Aí, cai na liderança. A liderança precisa olhar para essa cultura e ser um agente de RH. Não é esse negócio assim, a cultura é coisa do RH. Não é. Cada líder é um gerente de RH dentro desse ponto de vista. E se ele é líder, ele é a referência. Exato. E ele é o cara transformador. Ele é. Agora, quando a cultura não é poderosa, você tem o cara se autogerindo, olhando para a direção que ele acha certa. E cada um, imagina vários departamentos, cada cara atacando para um lado. E aí, tem uma dispersão de grana, uma dispersão de tempo e, principalmente, desconexão com o mercado, com o cliente lá na ponta. Então, as lideranças têm um papel hoje fundamental, que elas precisam ser muito bons em comportamento humano, sem entender de gente para caramba, ter sensibilidade para atuar dentro desse mercado que está se conduzindo muito mais para a conexão emocional, porque as coisas estão resolvidas pela tecnologia. Então, vai ser mesmo conexão de coração. Saber como conduzir minhas equipes para essa mesma transição, para que eles olhem para os propósitos e fiquem engajados, porque ele olha e faz sentido. Perfeito. Não é, você tem que fazer para bater meta. Mas faz sentido para mim essa meta? Não é meta só no número. Faz sentido eu conduzir um trabalho no meu dia a dia para melhorar algo na vida desse cara que melhora também a minha vida? Essa conexão de propósitos entre pessoa física e pessoa jurídica, os líderes precisam conduzir muito bem. Contar para eles, para as pessoas que estão embaixo deles, qual é o trabalho efetivo deles, o que de verdade é. Eu vejo muitas empresas com meros apertadores de botão. O cara sabe do dele ali, ele é um apertador de botão. Ele não sabe causa e consequência, ele não sabe a profundidade que é o botão que ele aperta. Os líderes precisam contar isso para o cara. Eu atendi um cliente que ele vendia financiamento de veículos. E aí o financiamento de veículos, eles tinham uma meta que era tantos financiamentos de veículos vendidos por mês. Só que eles fizeram a lição de casa. Eu perguntei qual é o propósito dessa área de financiamento. Eles falaram assim, ah, nosso propósito é gerar, ajudar a realizar sonhos para as pessoas que querem ter o seu veículo. Eu falei, isso é o propósito que tem que ser colocado na ponta para a pessoa que faz a geração desse propósito. Então a gente mudou o indicador. Não eram mais tantos milhões de financiamentos gerados. Eram tantos milhões de sonhos realizados de se ter o automóvel. Muda total o sentido. Mas é o mesmo número. Que aí quebra essa mística da, isso é coisa de papo de, sei lá, de coach. Não é. E mesmo coach é uma coisa positiva que se banalizou. Mas a questão é muito mais essencial. Você muda o jeito de aplicar. É a mesma meta, é o mesmo dinheiro. Só que a forma é diferente. E essa forma é diferente e é o grande desafio hoje quando a gente fala de transformação digital. É achar esse caminho. Nesse contexto, nós tivemos o Digital Mission no início do ano. E passamos por algumas grandes empresas que estão realmente passando pela transformação digital. E foi a nossa pergunta para quase todos. Qual é o grande desafio de vocês dentro desse processo da transformação? Exato. Todos responderam cultura. É. Todos eles. Os grandes responderam isso. Que estão fazendo esse trabalho lá desde 2010. Enfim. E ainda hoje, para eles, isso é o grande calcanhar de Aquiles que eles falam. É. Porque não foi uma coisa que a gente olhou. Hoje a gente tem um monstro, porque são gigantes. Tem milhares de pessoas ali numa estrutura. Milhares de empresas dentro de uma empresa. Porque você não tem uma cultura forte. Então você tem vários departamentos. Cada um é um feudo. Perfeito. Então essa transição é o maior desafio mesmo. Agora, ou eu encaro isso de frente e vou pelo amor, ou isso vai ser muito desesperador daqui a pouco. Porque é um processo longo. Não é simples assim. Você não chega para a pessoa e falar, agora a gente é assim. Você vai convidar ela a pensar junto com você. Você vai fazer um trabalho de transição. Assim como o da sociedade eu vou fazer dentro da empresa. E aí eu vou começar a conectar nessa transição algumas ferramentas. Eu vou começar a digitalizar. Só que não é digitaliza e depois eu vejo como é que eu me comporto. São coisas bem diferentes, né? Digitalização e transformação digital. Vamos primeiro aprender a se comportar nesse novo mundo, nessa nova frente de empresa, nesse jeito que a gente é, de verdade. Tirar do papel isso. As lideranças vão conduzir esse processo como forças-tarefas, fazendo isso acontecer na ponta. E aí a gente vai começar a conectar coisas e fazer projetos mais ambiciosos. Tudo isso deixa o processo muito mais consciente também, né? Com certeza. A consciência vem muito mais aflorada nessas questões todas. Com certeza. Muito bom, muito bom. Dentro desse contexto todo, o que a gente pode deixar como dicas aí de melhores potencialidades? Se esse é o grande desafio, que caminhos? Principalmente, acho que os pequenos e médios, né? Que os grandes têm bastante equipes por trás, tem bastante gente, tem núcleos de inovação explorando esse processo todo. E eu vejo que a grande dor hoje do pequeno e médio é não ter recursos para conseguir colocar um núcleo de inovação ou acha que isso gera muito custo ou que a capacidade das pessoas, dos seus funcionários não é de uma mentalidade para assumir um projeto de inovação ou de tornar isso um núcleo. O que você indicaria para esses líderes hoje para iniciar esse processo da culturalização das empresas? Legal. Eu acho assim, a primeira coisa, a gente precisa ficar tranquilo. Eu vejo muita gente desesperada. No desespero você não toma boas decisões. Então, assim, as lideranças, o pequeno, o médio, ele tem a sensação do primo pobre, aquele lá que é o tadinho. Muitas vezes eu falo com caras, eu pergunto assim, você é pequeno ou você está pequeno? Se o cara fala, eu sou pequeno, eu já tenho um problema aí, porque ele já definiu o tamanho dele e está estabelecido nisso. Eu gosto quando o cara fala assim, eu estou pequeno, porque ele tem uma mentalidade de crescimento. Então, parece uma bobagem, mas na frase do cara, o cara me diz muita coisa. E aí eu vou para esses caras que estão pequenos e o que é pequeno eu tento mexer para ele virar, estou pequeno. O que já está pequeno, ele já está mais preparado para esse movimento. Começa por aí. Aí, a gente vai olhar para um fato que é o seguinte, o que eu mostro para o mercado? O que chega para o meu cliente na ponta? Do ponto de vista de entrega, de experiência e tudo mais. Na essência, o cliente não sabe dizer se eu sou pequeno ou grande. Ele sabe o que ele sente na ponta, ele sabe o que ele recebe na ponta. Então, eu tenho uma charge que eu uso desde 11 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, eu uso ela até hoje. São dois cachorrinhos conversando na frente de um computador. Na época era no computador com aquela tela diferente. E aí o cachorrinho fala para o outro assim, o legal da internet é que ninguém sabe que a gente é cachorro. A gente pode ser um cachorrinho, a gente pode ser... O cliente não sabe. O cliente sabe o que ele sente na ponta. Então, isso é um alívio para a gente. Porque mesmo não tendo a capacidade financeira que, de repente, os grandes têm, eu estou vivendo o mesmo drama que os grandes. Não é pelo dinheiro só. A questão é muito mais estrutural. E a boa vantagem é que, se eu sou pequeno e médio, eu tenho mais agilidade. Eu tenho capacidade de fazer a transformação mais rápido. Eu tenho esse salto do sapo, o leapfrog, que lá no Sazes fala muito. Eu consigo fazer isso mais rápido. Eu não vou esperar a água ferver demais para daí pular. Eu já pulo antes. Então, essa escalabilidade, essa coisa exponencial que se pede tanto hoje, o pequeno tem mais competência para fazer se ele entender o processo. Beleza. Agora, como é que eu faço isso com pouca grana? Eu vou organizar as minhas entregas sempre na sensação do cliente. A minha proposta de valor tem que estar muito bem amarradinha para esse cara sentir na ponta que a experiência minha completa ele em vários aspectos que eu quero entregar. Eu estou resolvendo realmente os problemas do cara e estou construindo principalmente conexão emocional com ele. Eu não estou entregando só produto. Eu estou entregando todo um propósito de vida junto, atrelado com o que ele faz, com o que o cliente pensa. Então, eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que escolher lados, às vezes. Então, isso também é uma coisa que o varejo meio que tem medo. Porque o cliente, quando eu falo de conexão emocional, ele tem um jeito de pensar. Ele quer saber da marca que ele ama, como é que a marca pensa. Você pensa como eu? Você está no mesmo lado que eu? Eu não estou falando de lado político, não é nesse nível. Eu não vou procurar bagunça. Não é que eu vou sair atrás de polêmica. Algumas estratégias até pedem, mas não é o caso. Eu imagino assim, sim, se o cliente me perguntar, eu sou a favor, sim, de tal coisa. Eu respeito tal coisa, eu me direciono para tal coisa. E esse cara fica muito conectado, mesmo que eu seja o cara mais caro. Porque o pequenininho, às vezes, não consegue fazer margem. Agora, quando eu faço isso, eu construo valor. E valor é melhor que preço. Se eu estiver entregando preço, eu só sou um cara commodity. E aí eu vou brigar por preço. Aí a gente está conectando realmente. Então, assim, olhar para isso, ficar em paz, mexer na cultura, preparar os nossos líderes, mesmo que eu seja o meu equipe, que eu sou pequenininho ainda. Preparar eu, a minha, para fazer esse processo. Quem vier junto, vai entrar nessa mesma vibe, realmente uma cultura de verdade, que o cliente sente na ponta pela liderança. Aí, conexão emocional, eu fiz a amarração dessa transição. Perfeito, perfeito. E esse processo todo, querendo ou não, entra numa questão muito mais de excelência, né? Da jornada, do atendimento, da experiência. Sem dúvida. E você tem até um livro, A Magia da Excelência. A Magia da Excelência. Que traduz bastante essa questão toda que a gente está dizendo, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente conseguir fazer um fechamento aqui? Inclusive, lá, eu falo no livro que uma das formas, o melhor de você garantir experiência é fechar em alta. E fechar em alta significa, dentro de uma experiência com cliente, eu tenho vários sentimentos. E o sentimento final é o que mais grava profundamente. Isso é excelente, porque se eu consigo conduzir meus processos para fazer com que o cliente sinta na ponta uma sensação boa no final, não importa se eu fui pequeno, se eu não tenho a grana que um grande tem, se eu não consigo entregar todos os melhores sentimentos sempre, mas se eu garantir o último, ele tende até a escolher as coisas ruins. O contrário, é verdadeiro. Se eu comecei muito bem, fiz tudo bonitinho, mas no final eu pequei, então, sei lá, na caixa, na entrega na ponta, quando tangibiliza a experiência do cara, o meu e-commerce peca, eu faço isso de uma forma que eu não estou olhando com carinho ou com estratégia, eu matei essa experiência na gravação no final. Perfeito. A excelência, ela passa para mim a ser uma filosofia de vida, não é só empresarial. A excelência é você exceder e fazer além. Agora, você vai chegar para o cara e cobrar ele de fazer além o tempo todo, ele vai falar assim, tá, que vantagem Maria leva, quanto eu ganho por isso? Porque não é só cobrar o cara de excelência, a excelência tem que estar estruturada dentro dele. E para mim, a excelência, a conexão que eu faço, e eu coloco isso no livro, é muito mais profunda no sentido de ser feliz. Porque praticar excelência significa que você está usando todo o seu potencial e não está se negligenciando. A pior coisa que tem é você fazer as coisas meia boca, porque quando você vai dormir, em algum momento da vida, a tua consciência vai te cobrar. E se a consciência te cobra, meu, você não está feliz. Você não tem paz. É verdade. Se não tem paz, não tem felicidade. E aí, a excelência, para mim, é uma ferramenta incrível para você encontrar paz. Paz interior. E você pratica excelência para você. Você não faz porque o seu chefe manda, porque você quer ganhar aumento, porque você quer ganhar likes. Não é isso. A excelência, para mim, é essencialmente você estar em um estado de espírito muito bom e é para você com você. Isso é muito bacana, porque a gente fala muito que a grama do vizinho é mais verde. Exato, exato. E a gente sofre muito com isso. Nossa, mas se eu for olhar para o meu concorrente, se eu for olhar para o lado, eu estou perdido, eu nunca vou conseguir chegar a isso. Seja excelente para você dentro do seu contexto, do que te traz paz. O que dá dando depressão nas redes sociais é porque eu fico olhando meus amiguinhos almoçando em vários lugares que eu não fui, eu viajando para lugares que eu não sei se eu consigo ir e eu me deprimo. Se eu ficar comparando e olhando para fora, eu deixo de ser feliz. Então, assim, o grande segredo é você fazer para você, para o teu processo, cuidar muito bem de você, porque aí o mundo em volta está melhor. E aí a gente consegue chegar em um grau de realmente substância para poder traduzir esse mundo novo, chegar na felicidade que todo mundo almeja, mas assim, do jeito certo, sem medo de transição digital, medo de nada, porque eu estou pleno, estou legal comigo, porque minha consciência é minha prova. É o grande caminho. O livro não é um livro de, assim, autoajuda, não é isso. A gente fala de negócios no livro, mas é essencialmente a gente se reconectar com esse negócio que a gente está perdendo. Quando eu estou olhando para fora, eu não estou olhando mais para o meu processo. E aí as empresas que têm pessoas mais íntegras, mais capacitadas para se olhar, praticando excelência porque faz bem para elas, porque a consciência delas aprova, cara, são imparáveis. É verdade. Imparáveis. Eu acredito muito nisso. Muito obrigada, Rodrigo. Ótimo bate-papo. Gente, super indico aqui, magia da excelência. Dê um Google aí no Rodrigo e passem a seguir ele. Com certeza. Tamo junto. Obrigadão. Obrigadão. Valeu.